O método é importante e tem a ver com aquela linhazinha. Por exemplo, isso que eu vou fazer agora, eu fiz com turmas de alunos mais velhos. Com turmas de alunos mais jovens, isso que eu vou fazer agora eu não faço, porque não dá para fazer, exige uma abstração que é difícil para os alunos mais jovens. Então tem a ver com aquela frase assim, você medir o quanto você vai formalizar ou não as coisas. Isso depende do contexto. Mas eu queria que vocês me ajudassem a formalizar essa recorrência que eu acabei de montar aqui. Qual a ideia dessa recorrência? A ideia é vamos fazer a primeira rodada. Ok? O que é a primeira rodada? É matar os pares. E aí ver o que acontece. Certo? Eu fiz dois exemplos diferentes aqui. Por quê? Por que é importante fazer esses dois exemplos? Porque dependendo se o total de pessoas é par ou ímpar, a próxima rodada vai começar de novo com o número 1, ou então o número 1 vai morrer. Quer dizer, e aí o melhor é começar com o número 3 nesse caso. Você podia fazer daquele outro jeito, mas o melhor é começar com o número 3. O que eu quero dizer é o seguinte, essa recorrência que a gente vai montar aqui é legal dividir em dois casos, certo? Que é, se o N é par. Se o N é par, bom, é mais confortável já escrever ele como duas vezes alguma coisa, né? O N vai ser igual a 2M, tá? Então aqui eu estou dando um passo para formalizar, que é, eu estou partindo de casos particulares que eu observei e agora eu quero expressar isso de uma maneira geral. Tá? Legal. Então, o que eu estou fazendo então? Eu estou olhando para uma roda com 2M pessoas. Mas eu já vou olhar essa roda com 2M pessoas já na segunda rodada, certo? O que vai acontecer nessa roda com 2M pessoas na segunda rodada? Ou o que aconteceu na primeira rodada? Os números pares morreram. Então, sobraram o 1, o 3, o 5, blá, blá, blá. O último que sobrou é o 2M menos 1, certo? E acabou de morrer o 2M aqui, certo? Então agora, o número 1 vai começar a brincadeira numa roda que tem quantas pessoas? Hã? Quantas pessoas tem na roda no momento que o 2M morreu? M pessoas. Exatamente a metade, certo? Porque era um número par de pessoas, você matou exatamente os pares, então sobrou metade do que tinha. Faz sentido? Ok. Então como é que você vai descobrir nesta roda quem sobrevive? Você vai lá na tabela. Não é? A ideia é a seguinte, você está fazendo para 2M já conhecendo o valor para M, certo? Então a ideia é que você pode vir aqui na tabela, em algum lugar dessa tabela tem o M, ok? E tem um numerozinho aqui do lado do M, que é o quê? Que é o J do M. O que que indica esse numerozinho aqui? A posição do sobrevivente na roda de M pessoas, certo? Agora você vai vir aqui na sua roda, nessa aqui, e vai identificar qual o número do cara que está na posição? M não. O cara que está na posição M é esse aqui, eu já sei quem é, certo? É o cara que está na posição JM. JM, está claro? JM indica o quê? A posição do sobrevivente, certo? Só que agora é nessa roda, certo? Então a posição JM não tem mais o número JM, ok? Então agora a pergunta para você é a seguinte. Então ó, esse aqui é o da posição 1, esse é o da posição 2, esse é o da posição 3, não é isso? Então em algum momento eu vou chegar no cara da posição JM. A pergunta é, quem é esse cara? Qual o número do cara que está na posição JM? E aí, sabe resolver esse problema? Já viu esse problema em algum lugar? Quer dar um nome para esse problema? Dobrar e tirar 1, beleza. Então, bom, a gente está falando aqui do do JM, jmésimo número ímpar, certo? Começando do 1. Talvez você já tenha até de memória a fórmula do nésimo número ímpar. Ou você pode considerar que isso aqui é um problema sobre PA, uma PA de razão 2, certo? Você quer achar o termo na posição JM? Várias maneiras de pensar nisso. Você pode até pensar nisso aqui como uma recorrência também, se você quiser. A PA é uma recorrência também, né? Porque cada termo é um anterior mais 2, tá? Mas é isso aí. É, como o colega disse, o cara da posição JM vai ser o 2 vezes JM menos 1. Certo? Usa a fórmula da PA se você estiver mais confortável, mas... Enfim, dá para ver, né? Como você sabe que vai de 2 em 2, você sabe que tem que ser 2 vezes a posição, mais ou menos alguma coisa, certo? Então, como está funcionando para os primeiros, vai ser isso aqui, 2JM menos 1. Porque você sabe que a fórmula tem que ser desse formato, né? Tem que ser 2 vezes a posição, mais ou menos alguma coisa. Beleza. Isso nos dá uma fórmula de recorrência dessa sequência, que é... J2M. Então, é uma fórmula que você só vai poder aplicar se o número de pessoas é par, ok? J2M sempre vai ser igual a... 2 vezes JM mais 1, né? Outra grande vantagem da gente ter uma tabela é... Quando a gente faz conta... É... Ô, obrigado. Às vezes eu erro de propósito para ver se você está prestando atenção. Dessa vez eu errei mesmo. Não foi de propósito. Menos 1? Ah, então. Mas olha só. Eu não errei de propósito, mas podia ter errado de propósito. Porque... Sabe o que eu estava comentando antes de você me corrigir? Que é... Você faz uma conta lá. Vai que você cometeu algum erro, deu alguma bobeira e tal, colocou um mais em vez de um menos. Vale a pena voltar para a tabela e conferir. Você chegou numa fórmula geral? Volta para a tabela e confere. Vê se você não errou alguma coisa, não cometeu alguma bobeira. Está vendo? Eu teria identificado, sem você me falar. Porque era isso que eu ia fazer agora. Eu ia verificar a fórmula. Está vendo? Ó. Não foi por querer, mas podia ter sido, hein? Então, ó. Por exemplo, 18 é par, certo? Então, o que a minha fórmula está dizendo do J18? Tem que ser duas vezes o J9 menos 1, certo? O J9 está aqui, é 3. Duas vezes 3, 6 menos 1, 5. Bateu. Certo? Podia testar com alguns outros para verificar. Eu fico mais seguro. Ah, realmente está funcionando. Não errei conta nem nada. É isso aí mesmo. Certo? Claro que agora a gente precisa de uma fórmula para o N ímpar, né? Porque a gente quer uma fórmula que cubra todos os casos. Para N ímpar, N vai ser alguma coisa do tipo 2M mais 1, certo? E aí, o que vai acontecer na primeira rodada? Vão morrer os pares e vão ficar os ímpares. Então, vai ficar algo assim, mas neste momento em que acabaram de morrer todos os pares, quem começa essa roda é o 2M mais 1. E aí, como eu tinha comentado antes para você, vai ser desagradável começar essa sequência do 2M mais 1 porque ele é o último. Daqui a pouco você vai voltar para os números pequenos. Por exemplo, não vai ser uma PA bonitinha como era a outra. Você teria que abrir dois casos se você fizesse assim. Dá para fazer, mas é mais desagradável. Então, a melhor solução aqui, na minha opinião, é faz mais uma rodada do jogo. é a vez do 2M mais 1, ele vai matar o 1, certo? E aqui eu olho o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? É a vez do 3, certo? É o 3 que está começando. Total de pessoas na roda. Atenção aí. Metade menos 1. É, não metade menos 1, é menos 1, é metade, é menos 1 e metade, né? Porque a metade vai dar... Enfim, só para ser preciso. Isso. Ou seja, M. Ok? Porque eu matei, eu matei M números pares e matei mais 1, que é o número 1. Então, eu matei M mais 1 pessoas, sobraram M. Ok? Então, essa roda tem M pessoas. Portanto, eu volto para cá, certo? Eu estou na mesma situação anterior, só que agora, eu quero o cara da posição JM começando do 3, não começando do 1. É a única diferença. Certo? Então, agora, esse aqui, o 3 é o primeiro, o 3 é o da posição número 1, o 5 é o da posição número 2 e eu quero o cara da posição JM. Quem é ele? Sabendo o anterior, né? É só somar 2 no anterior, certo? Porque você está começando do 3 em vez de começar do 1, não é isso? Então, quem é? 2JM mais 1. Agora sim, mais 1. Certo? Então, a nossa nova fórmula de recorrência, que vai valer para os ímpares, é J2M mais 1 igual a 2JM mais 1. Tá? Bom, para que vão servir essas fórmulas de recorrência? Essas fórmulas de recorrência podem servir e, por exemplo, no livro Matemática Concreta que o colega sugeriu, ele faz alguma reflexão de como é que você poderia tentar resolver a recorrência usando diretamente essas fórmulas. Não é fácil. Mas tem algum método que ele comenta lá que eu acho que não vale a pena a gente comentar agora. Mas o que sim vale a pena a gente comentar é que no momento que você tem fórmulas de recorrência, que significa você tem o problema para números maiores resolvido em função do mesmo problema para números menores, você, por exemplo, tem o terreno preparado para fazer indução. Vocês já tiveram uma aula de indução ontem, não foi? Então, você já tem o terreno preparado para fazer indução, por exemplo. É claro que para você fazer indução você precisa não só ter a fórmula de recorrência, você precisa ter alguma hipótese sobre o que está acontecendo. Mas aí a gente entra naquela que a gente estava falando antes, quer dizer, a diferença entre hipótese e certeza, certo? Você pode ter hipóteses, mas com uma fórmula de recorrência e indução você passa a ter certeza, você passa a ter ferramenta para formalizar o que você está observando. Então, esse é um bom jeito de resolver esse problema. Então, deixa eu estimular vocês a seguir esse caminho agora. Olhando a tabela ou alguma outra coisa que você tenha feito, que eu não sei exatamente o que você fez. Você já tem alguma hipótese sobre o que está acontecendo? E aí? Olhando essa sequência dá para ter hipóteses? 1, 1, 1, 1, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 3, 5, 5, 5, 9, 11, esse vai ser 13, esse vai ser 15, esse vai ser 17, bom, se você fizer o suficiente, você vai perceber que a maior parte do tempo você está seguindo a sequência dos ímpares, né? só que em alguns momentos misteriosos você volta para o 1, certo? Então, é uma boa ideia, além de ter essa noção de que vai seguindo a sequência dos ímpares, você tem uma noção de quando é que volta para o 1, né? Pelo menos alguma hipótese. tem várias maneiras de você entender quando é que volta para o 1, né? Uma delas é quando não dá mais para seguir a sequência dos ímpares, né? Quando o número aqui fica maior do que esse. Quando o número fica maior do que esse, aí você volta para o 1, né? parece fazer algum sentido. Certo? Beleza. Agora, bom, tem várias maneiras de você continuar. Uma é... Ok. Temos uma hipótese. E essa hipótese nos permite construir a sequência toda se a hipótese for verdadeira, né? A gente vai seguindo os ímpares até não dar mais e quando não der mais volta para o 1. Certo? Bom. Alguma hipótese de para quais números está voltando para o 1? Isso o nosso colega tinha falado lá atrás, né? Nas potências de 2. E se você fizer a conta de, ah, vou seguir os ímpares até não dar mais, você vai perceber que esse ponto que não dá mais é exatamente na próxima potência de 2. Então, essas duas hipóteses são compatíveis. E a quantidade de números ímpares que coloca são as potências de 2. Isso aí. Perfeito. Se chegar no próximo 1 de novo, você escreveu 16 números ímpares. É isso aí. Exatamente isso. Como você está sem microfone, tem um pessoal eu vou repetir o que você falou, tá? Então, o que o colega está dizendo é que você consegue perceber que o número de ímpares que você coloca a cada rodada é sempre a próxima potência de 2. Você começa com um número ímpar, que é o 1, depois você põe dois números ímpares, 1 e 3, depois você põe quatro números ímpares, 1, 3, 5 e 7 e assim por diante. Então, claro, quando você começa numa potência de 2 e vai colocando a próxima potência de 2, você vai somando e aí vai dar sempre uma potência de 2 para frente, certo? Então, esse é um jeito, ainda não provamos nada, mas é um jeito de pelo menos ver que as duas hipóteses que a gente tem são compatíveis. O seguir os números ímpares até não dar mais e o fato de voltar para o 1 nas potências de 2. Com isso, já dá para adivinhar quer dizer, sem ter certeza, mas dá para adivinhar o que acontece para um número arbitrário. Sei lá, pega um número grande aí, mil. Mil pessoas. Dá para adivinhar o que vai acontecer? Vamos tentar adivinhar o que vai acontecer com mil pessoas. Adivinhação, por enquanto. Preciso de um lugar para adivinhação, vai ser aqui. Então, a minha adivinhação é a seguinte, tá, eu quero adivinhar o que vai acontecer com o mil, ok? Que número vai estar aqui do lado do mil, eu quero adivinhar isso. Certo? Então, é só adivinhar, tá, a gente não está provando nada. Adivinhar a partir da nossa hipótese, ok? Alguma ideia? Ah, tá, mas como? Como chegar nele? Ok. Tá, por quê? O que isso tem a ver com a nossa hipótese? se você está colocando uma certa quantidade de números ímpares que é exatamente a próxima potência de 2, ou seja, a cada momento que eu atinge uma potência de 2 eu zero a contagem de ímpares, basta eu ver o seguinte, quantos ímpares eu coloco a partir da última potência de 2 até chegar no número? Ok, perfeito. O colega está falando lá, basta eu ver quantos ímpares eu vou colocar da potência de 2 anterior ao meu número até chegar nesse número. Então, esse é o ponto que eu queria. você vai olhar para a potência de 2 anterior, certo? Que é quando você recomeça a contagem. Então, para descobrir o que acontece com o mil, usando a nossa hipótese, a gente olha para o 512. O 512 é um número importante para descobrir o que acontece com mil pessoas, porque 512 é a potência de 2 que vem antes do mil, certo? a última que vem antes do mil. A mais próxima que é a anterior, certo? E, de acordo com a nossa hipótese, se a nossa hipótese estiver verdadeira, aqui, o sobrevivente vai ser o número 1. E no 513 vai ser o 3, certo? E assim por diante. Então, agora, descobrir esse aqui é realmente muito fácil. é de novo aquele mesmo problema da PA lá, certo? Isso vai ser o quê? Vai ser o dobro, certo? Da quantidade de números que eu tenho daqui até aqui, certo? A diferença? 1.000 menos 512, certo? E aí, é mais ou é menos 1, né? Menos 1. Não é mais, né? É mais. Do jeito que eu fiz, é mais. Do jeito que eu fiz, é mais. bom, olha só, eu sei que vai ser duas vezes a diferença, mais ou menos alguma coisa, certo? Então, o que eu fiz foi testar aqui. Aqui tem que dar 3, certo? Como aqui tem que dar 3, é mais 1, certo? Aí você confere o que vai dar no resto. Porque é uma PA de razão 2, então vai ter que ser duas vezes a quantidade de termos, mais ou menos alguma coisa. Então, vendo pelos primeiros casos, vai dar isso aí. É mais 1. Então vai ser duas vezes essa diferença, mais 1 que alguém já fez a conta e deu? 9. 9, 7, 7. 9, 7, 7, tá? Ok. Será que nós conseguimos transformar isso numa fórmula que seja válida para todo o número N? É uma fórmula um tanto complicada, né? Porque você vai ter que olhar essa potência de 2 mais próximo. Mas, enfim, a gente tem que lidar com o que existe. O que está aí é isso. A gente precisa olhar a potência de 2 mais próximo. Então, hipótese. Podia chamar de chute também. eu estou achando que o J de N vai ser duas vezes N menos a potência de 2 mais próxima dele. A gente vai ter que ter alguma anotação para ela, sei lá. Deixa eu colocar 2 elevado a E. Vou chamar de E. E não é bom, né? por causa do E. Tá bom. K. N menos 2 elevado a K mais 1 sendo que esse K representa a potência de 2 mais próxima por baixo, né? Aqui você poderia ter uma dúvida se põe o menor igual aqui ou o menor igual aqui, né? Mas, é, vai ser ali mesmo. Vai ser ali porque quando o N for igual a 2 elevado a K tem que dar 1 e dar 1 mesmo. Certo? Ok? Vamos lá. todo o número inteiro positivo está entre duas potências de 2, certo? Que eu identifiquei assim, 2 elevado a K e 2 elevado a K mais 1. Duas potências de 2 consecutivas. Ok? Eu tenho que identificar essa potência de 2 por baixo, né? Aqui é a mais próxima por baixo. Subtrair do meu número, multiplicar por 2 e somar 1. Repara que se o que eu estou observando para os primeiros casos for verdade, essa fórmula tem que funcionar. Eu só não sei se é verdade porque aquilo ali é uma adivinhação. Então, isso aqui por enquanto é uma adivinhação. Mas, agora que eu tenho uma fórmula que eu adivinhei e como eu tenho equações de recorrência, aí vem aquele negócio o que a gente demonstra formalmente e o que a gente não demonstra. aqui tem duas fórmulas de recorrência que estão demonstradas, perceberam? Estão demonstradas formalmente porque eu segui, eu usei as definições do que que significa o J, fiz a primeira rodada e deduzi formalmente que o J2M tem que ser isso e o J2M mais 1 tem que ser isso. Já isso aqui é uma hipótese, é um chute. então a ideia é eu vou usar o que eu sei com certeza para provar o que eu acho que é verdade usando indução. Tá? É, eu não deveria fazer esses detalhes por, bom, principalmente porque eu quero falar outras coisas sobre esse problema, mas os detalhes são importantes, talvez eu devesse deixar indicado. Deixa eu ver. acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer talvez a pior coisa de todas, né? Porque a ideia é para economizar tempo eu poderia não fazer, deixa para casa que eu vou comentar outras coisas, mas aí eu, a consciência fica pesada, não, mas eu deveria fazer, mas como eu estou apressado, eu vou fazer apressado, aí deve ser o pior de tudo, né? Mas eu vou fazer, talvez o pior de tudo, vou fazer um rascunho, tá? Você faz? Tá. Então, qual a ideia? Vamos lá, a ideia é provar por indução, então como é que a gente prova por indução? Como é uma recorrência que vai pegar aproximadamente cada número está relacionado com a metade dele, a gente vai ter que usar o chamado, o pessoal costuma chamar de indução forte, né? A gente supõe que a fórmula é verdade para todo mundo que é menor do que alguma coisa e prova para o nosso número. Tá assim? Então, supõe que é verdade para todo mundo, tá? Tá. É rascunho. É... Então, supondo que o JM, na verdade eu vou supor que todo mundo menor do que alguma coisa, é verdade, mas no caso o que eu preciso é o JM. supondo que o JM de fato é duas vezes N menos 2 elevado a K mais 1 com 2 elevado a K menor ou igual a M menor do que 2 elevado a K mais 1, eu vou provar que isso também é verdade para o J2M, tá? Mas o que eu sei sobre o J2M? Eu sei. Eu não acho, não. Eu sei. Eu sei que o J2M é duas vezes o JM menos 1. Certo? Mas então, se a fórmula for verdade para o JM, como isso aqui eu sei que é verdade, então o J2M vai ser duas vezes aquela fórmula que é 2 N menos... Não é N, é M. Foi mal. duas vezes M menos 2 elevado a K mais 1 fecha parênteses, certo? Não. Ah, sim. Menos 1. Ok. Mas fechei o parênteses certo, certo? Tá? Beleza. Agora faz a conta. Isso é. Tá. Então o J2M vai dar. Faz a conta, mas já faz do jeito que te interessa, né? Ó, é 2, uma coisa que eu já sei o que eu quero, então vamos só arrumar para ver que realmente vai ser o que eu quero. Eu quero que seja alguma coisa mais 1, né? É, e vai ser. Beleza. Então, tá. Então deixa esse 2. É, isso. Deixa esse 2. Aí aqui dentro fica 2M menos 2 elevado a K mais 1. Isso é bom. Certo? Mas agora eu já vou fechar. Isso. Agora fecha. Não é isso? Fecha. Então o que eu fiz? Eu fiz duas vezes esse, tá? Mas ainda falta duas vezes esse mais 1 menos 1, certo? Que vai dar 2 menos 1 mais 1. Pronto. Deu certo. Deu certo? Porque isso era o que eu queria, não é o que eu queria? Porque isso é 2M menos a potência de 2 que vai ser mais próxima de 2M. Porque a potência de 2 que vai ser mais próxima de 2M vai ser o dobro da potência de 2 que é mais próxima de M. Claro. Peraí. Ó, claro. Por quê? Você não sabe que isso é verdade? Multiplica por 2. Multiplica por 2. 2 elevado a K mais 1 é menor ou igual a 2M que é menor que 2 elevado a K mais 2, certo? Então esse 2 elevado a K mais 1 é exatamente a potência de 2 que eu preciso para o 2M. Então a fórmula funciona para o 2M também. Tá? Claro que essa aqui eu vou deixar como exercício. Ok? Essa você faz. Essa acho que é mais fácil porque já tem o mais 1 aqui. Aí você não vai... Dentro do parênteses já vai resolver tudo porque já tem aquele mais 1. Vai ser até mais fácil. Mas esse é o rascunho da demonstração por indução. Tá? Para formalizar você diria supondo que seja válido para todos os inteiros menores do que 2M então é válido para M. Aí você joga na fórmula vai ser válido para o 2M também. E aí vai ser válido para o 2M mais 1 e aí por indução a fórmula é válida. Agora pela primeira vez faltam 7 minutos mas pela primeira vez a gente pode dizer que resolveu o problema. Agora nós resolvemos o problema. Tá resolvido. A fórmula funciona e nós temos uma demonstração formal de que ela funciona. Agora é isso. A demonstração talvez seja mais complicada do que precise ser. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.